A série The Boys chega no seu sexto episódio com a promessa de um spin-off na Amazon Prime Você vai saber tudo sobre isso depois da vinheta Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta aqui no Mais Uma Coisa, no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui e vindo de qualquer recomendação externa do YouTube Não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho Pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal Tem vídeo todo dia, 3 vezes por dia, às vezes até 4 vezes por dia E se você é um fanático, ó, Carlinhos Broller, continua a venda Leva o último, tem só mais um Manda um e-mail pro canal com o título É Disso Que A Gente Precisa Que eu vou te perguntar se é o CEP e a gente vai dar um jeito de levar um Carlinhos Broller pra sua casa Pra sua coleção de pop funko, o foco pulpo do Carlinhos Broller Mas vamos a nossa notícia de hoje Eu fiz aqui análise dos episódios 1, 2 e 3 de The Boys E agora tivemos episódios 4, 5 e 6 com o desenvolvimento da história Com os The Boys de volta ativa investigando as peripécias da Voight Que continua investindo em criação de novos supers Inclusive no manicômio infestado de supers bizarros Que estava sendo de alguma forma ali administrado pela tempesta Que a gente descobriu também que é realmente a Liberty Uma outra heroína lá de Segunda Guerra Mundial Que na verdade está envolvida com o passado nazista do fundador da Voight Então coisas vão acontecer A gente já sabia que o personagem Stormfront nos quadrinhos era neonazista E essa coisa está sendo adaptada com o personagem agora feminina Mas está acontecendo ali Está se pegando com o Capitão Pátria E cara, o Capitão Pátria não tem Ele não tem maturidade pra ter um relacionamento Então o Capitão Pátria na hora que ele começar a ser ciumento Já está, né? Começar a demonstrar ciúme, cara O bicho vai pegar Porque ele é um garoto Ele não é uma criança Ele não tem emadurecimento nenhum E ele é uma criança mais poderosa do mundo Então coisas vão acontecer Desastres vão acontecer A partir daí Nós temos também a Luiz Estrela trabalhando do lado do Hugh e os outros rapazes Para poder descobrir o passado da tempesta E dar um jeito de impedir os planos malignos Já que só expor a Voight e toda a trama de criação dos Supers não foi o suficiente Eu achei o Black Noir meio sumido nos últimos dias Ele teve um combate muito maneiro com o Butcher Com o Billy Bruto E depois ele vazou Ele estava trabalhando diretamente para o Giancarlo Esposito lá Que liga pra ele e fala assim, ó Pega! Igual um cachorro E The Boys é um sucesso É um sucesso Segunda temporada está acumulando 89 89% A audiência maior do que na primeira temporada Quase dobrou a audiência Da primeira temporada para a segunda E existe uma explicação muito clara para isso Por que isso está acontecendo A primeira temporada foi jogada toda num tiro só na Amazon Prime Todos os episódios Pum! Caíram num dia só e você podia maratonar à vontade E ver quantas vezes você quisesse Quantidade de vezes que você quisesse E na hora que você quisesse Beleza, ok! A série foi um sucesso Segunda temporada confirmada Na segunda temporada decidiram fazer ao contrário Porque eles estão vendo que essa história de maratonar a série Que é uma coisa que a Netflix trouxe para o mercado Não funciona tão bem assim Para um motivo muito simples Você queima toda munição num tiro só E o que você quer quando tem uma série dessa? Que as pessoas continuem conversando sobre ela E que dê tempo da palavra se espalhar Do boca a boca se espalhar Quando você joga tudo numa semana só Você tem as pessoas comentando muito sobre aquela série Mas elas param de comentar muito rápido também Quando você tem episódios semanais Você não só tem picos de interesse Durante vários meses Como também dá tempo das pessoas conversarem Então quem não assistiu o primeiro episódio Mas viu as pessoas comentando Dá tempo dele ir lá assinar Amazon Prime e assistir o segundo E aí ele vai falar para alguém que vai assistir o terceiro Vai dar tempo da coisa andar e crescer Fora que toda essa tecnologia Ah agora você tem acesso a todos os O que eu vou fazer com essa tal liberdade Você pode assistir todos os episódios uma vez só se você quiser Você tem total liberdade E você pode assistir um por semana se você quiser A liberdade é toda sua Só que não funciona assim O mercado funciona com demanda E com oferta Oferta e procura Então se você oferta tudo de uma vez só O que acontece com o preço? Cai Se você coloca pouquinho a pouquinho Stonks O preço sobe Você tem uma curva de relevância do produto mais longa Isso é óbvio E parece que eles finalmente Perceberam isso E estão colhendo fruto disso 89% a mais de audiência Não é pouca coisa E crescendo episódio a episódio Que é mais importante Inclusive já foi confirmada a terceira temporada Que nós vamos ter o Soldier Boy Inclusive saído diretamente do Supernatural O Soldier Boy é um personagem bizarro O Capitão América das avessas E também uma outra novidade Além da terceira temporada Que está confirmada É que está entrando em desenvolvimento Não quer dizer que vai ter Não quer dizer que já tem data Que tem elenco Que tem diretor Que tem Não Estão desenvolvendo Um primeiro spin-off De The Boys Que vai contar a história De heróis adolescentes Numa escola de super-heróis Numa faculdade de super-heróis Onde eles competem Disputam E aprendem A lidar com os hormônios E com os poderes Ao mesmo tempo Lutando por uma vaga Entre a primeira divisão Dos super-heróis Porque a escola Ela é administrada Pela Void Internacional Então ela leva pra lá Super-poderosos jovens Pra ver quem é o maior Quem vai ser o cara Que vai fazer parte do set Por exemplo No futuro Aí vai ter toda essa discussão Da ambição Do que você é capaz de fazer Pra conseguir Seus objetivos Na verdade é uma super-escola De super-vilões Já que os heróis Do The Boys Eles tiveram sacada genial Que é simplesmente colocar Imaginar como seres humanos Com falhas Com desvio de caráter Com vícios Se comportariam Com poderes Acima da capacidade humana E é claro Que pessoas que já tem Desvio de caráter Super-poderosas Viram super-mau-caráteres E é isso Que vai contar também Nessa escola De super-seres Se esse projeto vingar Porque ao mesmo tempo Que The Boys Os sete Eles são uma versão Distorcida Perversa Pervertida Da Liga da Justiça Vamos ter agora Uma versão distorcida Pervertida E perversa Dos X-Men E vão ser justamente isso Jovem Super-poderosos Que não sabem lidar Nem com os próprios sentimentos Que se veem Super-poderosos Que se veem Onipotentes E acho que aí Fazer uma paródia Tétrica Com todo O rated R Que The Boys merece Fazer uma paródia Absurda Sinistra De X-Men Dos mutantes De uma escola Para super-poderosos Claro que não seria Uma coisa organizada De bonzinhos Igual é A escola Xavier É claro que alguma coisa Vai acontecer E alguma coisa Vai ser bem bizarra Dentro dessa escola Estou ansioso Para esse projeto Gostei Gostei da ideia Quero ver no ar Mas e você O que você acha? Deixe seus comentários Aqui embaixo O vídeo continua Com a sua participação Eu vou ficando por aqui Mas eu volto daqui a pouco Com outro assunto Da cultura pop Aqui no 4 Coisas Não vai embora ainda Porque vão aparecer agora Vídeos antigos do canal Para você continuar Atualizado No nosso conteúdo Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau E até a próxima